Colocou o Celeste Warby? Aí, pedra lunar ali, ó. Ai! Pronto. Todo mundo de armadura, né? Uhum. Ah, isso aí é muito fácil. Ele comeram tempero, ou não? Não, é só... Dado que agora ele já começa andando, então. Ah, eu matei o ratinho, sem querer. Tá no César. Aí, é que a gente já mata, já. Não, mas... Tem tempero aqui? Eu não tô sabendo. Sai, 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 sai. Sai, gente, sai. Não, não tem tempero. Ele ganha armadura, ele ganha armadura. Você tinha que negociar com o negociante. Ele ganha armadura, gente. Já era? Gente, ele ganha armadura. É, cuidado, gente. Só para de bater, César. Por favor. Vamos em tanque. Obrigado. Aí, deixa ele fazer o treco dele, calma. Agora vai. Tropeçou. Bate. Agora dá para matar. Eu matei de... Fase 2 é ruim se você for pego pelo coisinha da coisa. Tem que andar de Alking Cane pra sair dele, hein. Ah, de um Alking Cane eu vou. Ih, ele é meu meu. Ah, pega aí, ó. Só não anda para o negócio passar a sanidade. Cuidado, o ataque. Olha o ataque. Cuidado que esses erros do Gestalt que dói, hein. Bruno. Nossa, uma porrada ele já tirou um. As armaduras não vão dar, não. Um morreu aí. Não? Ih, tá protegido. Continua, continua. Ai, não continua, não. Fiquei sem armadura nenhuma. É, é que esses Gestalt que dói, Bruno, na armadura de sombra. Falei. Eu tô nu. Lobinho. É agora, é agora. Nem não. Agora deixa a... Porra que eu tava sentado. Ai, obrigado pela armadura. Ó, agora. Agora a gente vai ter com calma, calma aí. Ai. Ai. O bom é que esse boy... Boa noite, lobinho. Pelo dia. Mori. Round. Ai. Nossa. Fiquei com 4 de vida. Cachorro. Gente, a bebê tá morta, tá? Sai do círculo, sai do círculo. Ai, eu dormi. Cachorro. Cachorro, gente. Cachorro. Cachorro. Deixa o boy em paz, então. Vamos matar o cachorro. O bicho mata o cachorro rápido. É, então. Ele dá dano em área. É, é verdade. Caiu os coisos. Revive. Tem revive ali pra... Cara, veio dois cachorros desse. Cara, eu fiquei travando nessa porcaria. Joga os cachorros nele. Joga os cachorros nele. Joga os cachorros nele. Caiu. Muito bom. Tá certo, seu zíper. Tá pegando fogo. Não tem o que fazer. Caraca, eu apertei o S e ele tá indo sei lá pra onde. Mas de onde saiu o fogo? Eu acho que é o solzinho. Ah, ou ele matou. Que cachorro? Que cachorro? É gelo, não? Inverno? Alguém assombrou o cachorro e virou de fogo. Não sei. Eu não assombrou não. Au. Não sei o que aconteceu não. Eu tô mais perdido que não sei o que aqui. Nossa, gente. É pra sempre voltar pra luta. Aí. Alguém tem armadura não. Não, não é só pra saber mesmo. Eu tenho. Tem um cachorro perdido aqui, hein. Só pra cá. E não, não, não. Nossa. Tão forte que matou o bicho ali. Ué. Ótimo, chuva. Ótimo, frio. Ai, filha. Filha, não me bate, filha. Ai. Ai, vou dormir. Se eu não morrer, eu tenho muita sorte. Pô, muito azar. Mas se eu não morrer, é azar? Pra você. O Grogs. Tô mostrando a cabeça aí, Bruno. Obrigado, Trophy. Ah. Morri. Não olhei minha vida. Tirem um pouquinho. Se conseguirem, tirem ele daqui, por favor. Ótimo, se conseguirem. É, ele faz uma fortaleza em volta dele. Acho que é meio difícil. Ai, não foi muito bom o que eu fiz. Nossa, não pegou o segundo dano no Bruno. Ai. Cadê o treco de baixar sanidade? Aqui onde eu tô. Ah, já vi. Nossa, falta tão pouco. Não acredito que eu vou perder essa. Matei. Eu não ajudei em nada. Eu fui um inútil. Easy. Gente, lembrando, vai ficar tudo escuro, tá? Ah, tá, tem sol ali. Ô, Bruno, eu não digo que foi um inútil. Eu digo que foi um bode expiatório. Um bode expiatório. Era que eu esqueci a outra palavra. Eu tava só... Eu era câmera. Aí, Bruno. Aí, Bruno. Pra você ficar feliz, ó. Picareta. Minera, minera. Quando a pessoa fica pra... Fica de isca. Você se vê de isca, Bruno. Eu subi de isca. Cara, então... Obrigado, Biba. Eu subi de isca. Eu trouxe... Oito arma das sombras. Só me sobrou uma e meia, praticamente. Mas agora eu não tava usando a sua arma? Não, eu tava usando. Gente, pelo menos eu filmei a luta, né? É. A minha madura tá vindo. Tinha que fazer um papel. Mas a luta dele até que é tranquila. Ah, é. É. É que... É, picareta aqui. Tá, vamos fazer assim, então. Vamos... Vamos limpar só aqui. Eu aceito. Vamos dar um rollback. Ah, não. Vamos fazer uma coisa só. Vamos limpar aqui. Se tiver espaço no inventário de vocês, hein. Vou catar os vidros tudo pra gente matar os todos. As cara de moço eu tô pegando hoje. Ah, cadê minha bolsa? Vai ficar mais barato que Dark Sword. É porque assim que eu quebrar eu quero ver o que vem dentro dela mesmo. Ó. Então vamos limpar tudo. Nem que for pra jogar no cantinho do lado, tá gente? Ih, não dá pra pegar... Tinha duas armaduras da sombra aqui ainda. Alguém não pegou. É, eu não usei não. Ah, vamos dar rollback então, vai. Eu usei a... Eu usei isso aqui, ó. Nossa, eu procurei e não achei. Uhum. Agora a gente acha. Se eu pegar o último efeito... Foi três horas. Alguém quer comida? Eu aceito. Exatamente. O que o Worms falou. Antes da luta. É o sufca. Após a luta. 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 Tanks brincando com o bichão. Bichinho de fogo. Descobri de onde veio o fogo. Fala aí. Dá pra Dragon Fruit. Olha. Celeste a orb é upada. Vamos começar o evento de novo? Ê! Não. Por favor. Ah, deu... Deu isso aí. É isso aí que vocês estão vendo, gente. É isso mesmo. Tá aí, Bruno. Aqui, ó. Sketch. Pera aí, tô sem espaço. Vai. Valeu. Então, só falta pra gente acabar aqui, então, mais dois bosses. O... Misery já tá no ponto, se a gente quiser. Acho que hoje não... É, hoje tá tarde, Bruno. Hoje tá tarde. Aí... É isso aí. Vamos pra base encerrar, então. Vamos... Vamos aumentar a sanidade primeiro aqui. Se fez alguma vez um tostu com o Fungomeric? Acho que eu era piano. Nunca fiz, não. Ah... Se você não gosta de lutar com ele... Já é legal. Você achou? Você achou legal a luta? É, super fácil. Você achou legal, mas... Se você... Se você não gosta de lutar, é legal. Então... Não é legal a luta, porque não tem luta. Exato. Podemos ir. Oh, fogão. Bruno! Os cés abriu. Eu... Cliquei pra não pular e pulei. Eu tinha desistido de pular. Bruno! Aí coloca o comando. Bruno! Bem isso. Eu fiquei chateado, Hanks. Só cabe 20. Sim... Não sei o que é mais que isso, gente. Que isso? É o Geoclops. É o Geoclops. É o Geoclops. É o Geoclops. Vocês pegaram uma pedra de calor, né? Eu já peguei. Estão me seguindo, só porque eu sou mais rápido. Eu tô indo para uma direção aparecer. Cara, eu tô indo para a direção que sempre vou. Que é para essa direção. É o Geoclops com laser, né? Depois eu já mato ele aqui mesmo, na vadilha. Cadê ele? Cadê ele? Pronto. Acho que aquele já não atinge o Manu. Eu estou a ouvir ele. Tá, eu e o Hank já tivemos nossa chance. Tá em mim na sua fone. Não, não tá. Nem em mim. Tá aqui não, tá? Tá muito em cima da gente, ó. Aqui não tá. Verdade. Mas eu não tô escutando. Você tá ouvindo? Eu tô. Tá em você então, porque eu já parei de ouvir. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Eu não tô não. Então eu tô com eles. Aqui. Isso aí merecível virar um som, né? Cuidado. Vai mandar ele pra cá? Delícia. Deixa eu botar aqui. Como matar um boss fácil. Fota no vídeo, Bruno. Não, não. Ele quer desarmar disso. Ele é de arcops com laser, gente. Não compensa. Ele vai desarmar tudo. Depende. Ele vai desarmar tudo. Ele vai desarmar tudo. Tira ele daí, gente. Vai, gente. Aí, pessoal. Foi. Beleza. Fácil, fácil. É... Trofonia, Bibo... Trofonia, Bibo, César e Francierto. Joguem o dado, porque... Eu e o Hank já tivemos o nosso chapéuzinho. Bruno, você podia vir aqui comigo, né? Posso? Só que... Peraí, não. Calma, deixa eu pegar o negócio antes. É você essa bolinha andando, hein? É, eu sou essa bolinha andando. Ah, o safado. O safado, povo. Ah, eu já tenho umbrella. Não é o meu, não? Que eu perdi? Ah, então... Se eu perdi, eu vou jogar, então. É, eu perdi o meu. Você nunca teve um umbrella. Se você tem um aí, é porque é o meu. É ruim, né? Nossa. Eu não tenho um umbrella. Deixa eu ver. César. Ah, então beleza. Ganhei, então. Não, é meu. Sai fora. Então... Leva um turn aqui, ó. Vou deixar essa batata pra ser usada aqui na geladeira. Obrigada. Gente, tinha um monte de thermal stone. Cada um pegou uma e não sobrou nenhum. Pegou uma. Eu tô com uma lomba. Eu tô com uma lomba. Aqui não trabalhamos com flints. Trabalhamos com flints? Não, moleque, não. Alt tab. Ah, não. Desculpa. Já tô fugindo dos monstros. Tá com alt tab, é muito bom. Lucifox virou VIP. Rapaz, aí é brabo, hein? Acabar aqui. Eu não. Eu tô com quase 200 card pontos. Olha. Dá pra você gastar 200... Deixa o like. Deixa o like. Dá pra sortear a VIP aí, pessoal. Eu posso spamar aqui, ó. Vai cá, Bruno. Aqui, ó. Você vai vim comigo? Vou, vou. Só que eu precisava de uma thermal stone, Hank. Eu não consigo sair daqui. Eu preciso de flint. Pra que você quer flint com um monte de thermal stone jogada no chão? Pode ser, mas eu só queria saber onde tem uma jogada no chão. Ah, tem na geladeira aí. Tem aqui, Bruno. Nossa, não tá quente. Ah, valeu. Mas flint eu mostrei que tem no baú, lá da Dragonfly. Tá. Onde você quer que eu vá? Caverna. Ah, qual caverna? Você já entrou? Não, eu vou entrar agora. Vamos lá. Tá. Tava me esquentando. Essa daqui, ó. A do bibo. Tô indo, tô indo. A gente pega a entrada ali da caverna do bibo. É rapidinho? Não. Super rápido. Tá bom. Pra finalizar o vídeo. Então, é exatamente por isso que eu perguntei. Estou a chegar, calma. Estou a chegar. Se eu clicasse. Ai, clica. Ai, clica. Só de raiva eu não vou pegar esse presente. Aí sim. Baladinha VIP agora, hein? Minha VIP. Tenta K é muita coisa. E o que, Higgs? O que, Higgs? Tô assombrado aqui e não tem negócio. Não entendi. Não tem uma gaiola pra gente jogar o pássaro aqui já pra ele ficar envenenado pra próxima live. Não tem. Seria bom se tivesse. Como assim não tem? É isso que você ia fazer? Não. Eu trouxe o pássaro pra gente colocar ele na gaiola pra ele deixar envenenado. Não, então. Vocês tem a gaiola, né? Mas não tem nem a gaiola. Você tem uma propria. Você tem um preset aí? Deixa eu ver. Eu tinha um negócio pronto que tava aqui. Deixa eu ver se... Fica na aba estruturas, né? Isso. Estruturas. Vamos pegar esse presente aqui, então, enquanto isso. Eu acabei de ver uma coisa, só que eu não entendi. Não, não era. Eu trouxe nada. Na cozinha onde a gente usa não tem um glowcap, mas na outra cozinha que a gente não usa tem um glowcap. Tá falando o que da minha cozinha que eu fiz aí? Era pra usar aquela lá. Ah, tá. Só uma dúvida. Você não usa porque não quer. Vou usar ela, então. Eu não entendi. O Bibo levantou uma coisa importante. Você vai lá e briga com o Bibo? Tão precisando de mais gaiolas. Hanks, então. Deixa pro próximo vídeo. Fica no seu inventário. Ué, o César não tá descendo aqui? Não, eu não tenho. Eu achei que eu tinha. É, o César falou que não tem. Peraí. Peraí. Eu vou lá ver se eu consigo fazer um. Ah, terror bique. Eu fui ajudar o Hanks aqui. Me dei mal. Que terror bique. Ah, não consigo fazer a gaiola aqui. Já tô descendo com uma gaiola. Quer ajuda pra carregar? A gente subir e fazer a gaiola descer. É, a gaiola vai ter que ser feita de qualquer jeito, né? É, mas... O Hanks deixou o bichinho dele pra trás. Eu tô vendo aqui, ó. Esqueci agora que a noite não é mais lua cheia. Então eu tô sem luz. César, você tá indo pro caminho diferente da onde a gente quer. O César fez a coisa? Agora ele fez. Pronto, já fiz. Já fiz. Acabei de fazer. Ok, vamo lá. É só uma gaiola que vocês querem, né? Isso, uma gaiola. Mas tem que ser gaiola com skin. Ah, que pena. Vou fazer uma assim assim. Não, com pena não precisa não. Ai, que bonitinho, César. Vai, 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 vai César. Vai, César. Aqui, César. Vem aqui, brinca. Brinca aqui, ó. O homem. Onde? Isso. Ah, não, vocês conseguem. Boa, Hanks. Tô brabo, tô brabo. Não, vai ficar brabo pra lá. Brinca ali com os pinguins. Na luta do Celeste, só eu e o Frank morremos. E o César. Eu morri já de primeira. Eu morri, mas daí já ressuscitei. Sim, usar meu relógio. Sim, eu roubei um colar de vocês. Vocês não vão vir, não? Ah, cheguei. Acredito que você fez isso, César. Claro. O que que ele fez? O que que ele fez? O que que ele fez? A fogueira tá acesa. Faz aqui, ó, César. Qual skin vocês querem? Qualquer uma. A que você achar mais linda. Isso. Vou lembrar uma que... Que lembra os verões passados. Olha essa daqui. As. Nas. Essa daí é... Fechou. Gente, vocês sabiam que o compasso tem durabilidade? Compasso? Que não a compasso é o... A bússola? Pior que tem. Sabia não. Qual o sentido? É porque não pode perder o compasso, né? Chabou. 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 Eu só soltei, nem existe. É, tem que ter o compasso, a régua, o esquadro. Exatamente. Ô, Hanks. Então, era isso mesmo que você queria? Eu achei que ia acontecer alguma coisa. Aconteceu, você viu, ó. Tem um pássaro aqui, ó. Já tá prontinho na próxima live. A primeira coisa que a gente vai fazer é matar o... Miserito de Stulli. Beleza, então vamos lá reunindo. Só o meu, mas... Eu já não tava morto um pássaro lá em cima? Não. Porque eu vi um pássaro embrulhado. Era isso. Era esse? É. Era isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se despedir. Ah, o César... O César tá lá já. Eu já cheguei lá. Tô chegando quentinho já. Quando que vai ter o Bruno visita? Amanhã... Ah, é verdade. Amanhã, Hanks. Esqueci de avisar. Amanhã já combinei com a Flora Machado. Ah, combinou com todo mundo, mesmo com o Hanks. É, o Hanks vai participar. Eu ia te avisar. Eu esqueci de te avisar. Comigo também ele não avisou. Acabei de saber disso agora. Ah, mas tô avisando vocês com vinte e quatro horas... Mentira, já é vinte e duas horas de antecedência. Vamos se reunir então ali onde já tão quentinho? Aí, você já tem três aqui, ó. Já tô. Aqui, ó. Muito obrigado, seu Franciard, por mais um episódio com a gente aqui. Semana que vem talvez a gente encerra essa sériezinha. Não sei. Opa, vamos ver, né? Muito obrigado aí pela participação. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamo junto. Grande Bibo também. Obrigado pela participação, amigo. Tamo junto. Semana que vem é nóis de novo, hein? Valeu Bruno, tamo junto. Quase que eu não venho, mas tudo deu certo. Deu tudo certo. Sem você a gente não batalharia, não. Que isso. Olhei o celular e nada certo. Deu certo, hein? Obrigado também, grande Hanks. Tamo junto, meu amigo. Obrigado pela presença. É nóis. Precisando, pode chamar. Vamos lá. Amanhã tem visita, viu, Hanks? Só pra você saber que eu já tô avisando pela segunda vez. É nóis. Olha, nossa. Vou pensar. Na semana que vem, eu acho. Fechou. Trofone, minha amiga. Obrigado também pela presença. Obrigado por ter me aturado e me ajudado muito nesses episódios. Eu vou ter que mudar minha função aqui pra salvadora e resgatadora. Exatamente. Resgatadora. Quero pescar, tá? Me prometeram uma pesca. Quero pescar. Quero pescar. Quero pescar. Não, não. Ela não quer café. Ela quer pescar. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. É um teste, né? E também nosso grande amigo, César Canaverstime. Obrigado pela presença. Deixa o like. Na próxima semana. Vai ser... É, vai ser legal. Vai ser legal. Tamo junto, gente. Abraço pra todo mundo. Você terminar magro assim mesmo? Que feio. Abraço pra todo mundo, gente. Link na descrição de todo mundo. Vejo vocês na próxima. E aqui essa série é assim mesmo. Tem entretenimento, tem bagunça, tem confusão, tem ajuda. Tem descaso. Tem promessa. Tem promessas mais cumpridas. Exatamente. Falou então. Tchau, tchau. Fui. Ou melhor, fomos. Não, faltava dois segundinhos.